Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Já vi essa cena na vida e nem foi déjà vu Tem esse cash no bolso O que seria do dia azul Se não tivesse eu, dia chuvoso Vai na fé, tô na fé É questão de honra, né? Norte a sombra igual bruxas de blé Nós tá vendo de onde eles vier Mas nessa porra de cash tá sempre causando discórdia Mano, essa porra de cash tá sempre caindo no caixa da gang Mano, isso não é um teste, essa vida é de prova, os amigos mantêm Jogando o quê? Jogando a vibe, ela sempre pergunta da onde isso vem Vem a fumaça subindo, ela sabe que quem tá passando é o trem Bem me quer, mal me quer Quem tem boca, fala o que quiser Pra ganhar uma atenção qualquer Pra ganhar a atenção de uma mulher Sabe o tipo que esse irmão não é Vadia atrás dessa grana que veio do fecho Vadia com a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Vem na gale, põe um pouco mais de grave Põe um pouco mais de hashi na cuia pra eu chapar Põe um pouco dessa bala Vem se eu vou acordar Toda fumaça do meu pulmão Jogo pro ar, cash, vou jogar passo de mão Ela, lobo, tá no salto Preta no pique da isa Não vou manchando e põe manchando Diamante no meu dedo, menino Sempre travado, mano, não tenho nem linho Não é ficção, nego, não é jipi Pego a Gucci, não cabe de Pra me exibir A B.M.5, B.B. Ela goza, quer mim O desejo dela é isso Vadia atrás dessa grana que veio do fecho Vadia com a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Qual é seu desejo